Música Bom dia, voltando com Freud Explica Hoje com o tema esquizofrenia Conversando com o Victor Que é esquizofrênico e está contando Para a gente sobre a vida dele Victor, você disse Que você não tem crise Há 12 anos, né? Graças a Deus Me diz uma coisa Não ter os surtos, ok Mas ainda existe, por exemplo Mesmo você tomando a medicação Ainda existem pensamentos confusos O que que... Não mais Nada? Só distúrbio de sono Tá Às vezes eu durmo muito Às vezes eu fico com insônia Não consigo regularizar o horário E que é muito importante dormir bem Eu durmo bem Relacionando o estresse Porque o estresse Quando a pessoa tem a esquizofrenia O que causa o surto é o estresse É um acontecimento estressante Que vai fazer com que ela não aguente Quer dizer, tem esse mecanismo de fuga Você consegue vincular os seus surtos Com acontecimentos estressantes, tristes, difíceis? Primeiro você contou pra gente A morte de um... Da minha avó Da sua avó E uma separação com uma namorada Isso Isso 9 anos 9 anos 9 anos Quer dizer, isso já pode ter sido algo... Foi isso no ano 2000 Tá E foi duro Foi uma realidade muito dura Que aí você começa com a depressão E depois tem a... Quer dizer, você realmente foi o primeiro O desencadeamento Como é que é a primeira crise? Porque na verdade, até então Né? Você... Deve ser muito complicado pra você Ter essa... Sair da realidade no momento que você volta Isso é uma sensação muito estranha Né? Uma sensação de desconforto, né? Durante a crise foi agradável Porque me sentia eu todo poderoso Olha, isso muitos esquizotrênicos falam Bipolares também Né? Durante o surto é fantástico É uma euforia, né? Vocês têm um mundo também de FBI E CIA e... Agente secreto Agente secreto, né? Uma pessoa muito importante Sendo perseguida Exatamente Messias e tudo mais, né? Agora, os carros brancos eram do bem? Os carros pretos eram do mal E eu andava no meio das ruas Tá Andando no meio dos carros Inclusive, fui atropelado na rua Prates Olha Mas graças a Deus não foi nada grave Tá Eu pulei por cima do carro Cai no chão E me levantei e saí andando Isso durante um... Durante um surto Eu achava que tinham me feito isso de propósito Estava de propósito amando de um chefão da máfia Que pelo celular mandou me atropelar As pessoas transeuntes também, todo mundo com o celular Estavam falando de mim Vitor, né? Isso é interessante que você está falando Porque todos os surtos de esquizofrenicos envolvem essa grandiosidade Né? De políticos e grandes corporações Você, Vitor Professor Vitor, que tem esquizofrenia Por que que você acha que não envolva coisas menores Como, por exemplo, não sei Um grupo de amigos que estão me perseguindo Quer dizer, no momento Qual... Por que que você acha que essa sensação de grandiosidade? Porque os que sofrenem, na maioria das casas São pessoas inteligentes, né? Muitíssimo inteligentes Então, na hora, essa inteligência Ela vai pra fantasia Ok Quer dizer, se cria com a inteligência um outro mundo, né? É, situações que não são reais, né? Exato Então, eu via a voz do meu rabino falando comigo Do meu mestre, do meu professor Do meu ex-patrão, também conversava comigo Fala, Vitor, calma, tudo bem? Você está me ouvindo? Sabe, com muita delicadeza, hostilheza Mas tudo dentro do meu cérebro, né? E você... Eram vozes de pessoas vivas Não eram pessoas mortas Ok Você ouvia e tinha a sensação que a pessoa estava ali Comandos, 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 ordens de comando, né? Tá Você falou, Vitor, da sensação de euforia Sensação boa, né? No momento Mas tem o medo também, né? Porque você, achando que está sendo perseguido Com certeza deve causar um pavor também De vão me achar, né? Quer dizer, no meio dessa fantasia Deve ter um medo grande, né? Inclusive eu estava sendo programado para fazer o papel de um terrorista Então eu estava entrando no ônibus Ia explodir uma bomba E não sei o que E eu ia ser preso E estava tudo atendendo a grandes corporações Fazendo isso contra a minha vontade Aham Estava crítica a situação Atravessei a avenida de Tiradentes Ficou muito correndo, né? No meio dos carros Corri riscos de vida Claro, porque na hora você segue o que, né? O que as informações estão te passando ali Não tem como no momento se alguém falar para você, não Não, né? Você vai achar que a pessoa, né? É Né? Quer dizer Não vai acreditar Exatamente Como é que era para você Você disse que eu ouvia vozes de pessoas vivas Sim Né? Que pessoas Você chegou a ver pessoas já? Vi Conta uma experiência para a gente Na vida de Tiradentes Eu vi uma pessoa caída no chão Sendo atendida por um médium Mas não era real Tá Vi um mendigo De cavanhaque, olhos azuis e cavanhaque, barba varada Quer dizer, um mendigo nunca vai estar com o cavanhaque, barba varada Você já teve a sensação de, será que eu estou vendo mesmo ou não? Né? Isso os esquizofrentes comentam muito, né? Até brincam, né? Você está vendo também, né? Você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo o que eu estou vendo? Você ouviu no filme, né? No filme É fantástico É, aquele filme é demais A gente até passou aqui na primeira entrevista É, bem de brilhante É, bem de brilhante Ele era fantástico É fantástico É bem assim mesmo Aquela cena aparece Os ótimos Sim Eu dei muita risada Porque aparece o... O... Acho que é o senhor que vai entregar Que vai comunicar para ele Que ele está ganhando o Nobel, né? É E ele pergunta para a aluna dele Você está vendo essa pessoa? Ela fala todo Então ele não vê ele, né? Então está liberado Muito bom Que verdade Entendentíssimo, né? Realmente É E... Vitor, você disse que essa questão Você falou dos códigos agora, né? Sim O Neste tinha essa... Né? Essa coisa de matemática E... Né? Tudo muito... Realmente... Na minha vida também existem códigos Os códigos da Torá, da Biber Que eu li Cinco, seis tipos a respeito do assunto E quando me confrontei pela primeira vez Eu tive uma educação liberal Tá Nos pais casados na CIP Rabino Pincos, que era o antecessor do Gabino Soca Então eu tive uma formação, estudei no Renascença Totalmente liberado Aí então, com 33 anos de idade Quando me mostraram os códigos ocultos da Torá Que tá tudo escrito Por exemplo, Bin Laden Torres Gêmeas Já tá escrito 3.327 anos atrás Na Torá Uhum Sob forma de letras Sequências de letras equidistantes Tá Inclusive Isaac Newton procurou esse código a vida inteira Mas só que ele não tinha o computador Uhum Na segunda guerra Ele fez cartões Escrevendo Reescrevendo A Torá Em matrizes de 10 e 10 letras Vitor, eu percebo que a religião tá muito É bacana, tá muito forte em você Durante as suas crises, em algum momento Essa religião entra também Porque ela tá em você Então, de que maneira ela entra pra você? Eu acreditava ser um Messias E falava em hebraico, na rua Eu sou Messias Anorim Mashiach E as crianças Cantava e cantava e as crianças aplaudiam Era o barato E as crianças ficavam na fé Agostavam Agostavam E essa sensação, você diz, de euforia Quer dizer, o seu Messias é uma sensação de Eu posso salvar Eu posso salvar o mundo Eu vim pra salvar o mundo Sim Eu vou me revelar A volta, vamos pensar na Quando você volta da crise Pro estado de normalidade, entre aspas Como é que é? Te dá uma sensação de De depressão Limitação Limitação Interessante Interessante Sim Porque você tá ali Extremamente limitado E de repente você volta Me deixa totalmente Não dizer ninguém Interessante isso Limitação Limitação Quer dizer Limício Tá Inclusive quando eu fui internado Me deram aplicar rejeções Eu tinha levado um chute Um camelô Na coxa No nervo ciático Então eu fiquei em pé Foi uma dor horrível Nossa Uma dor horrível Parecia Não conseguia sentar Nem deitar Aí me deram Um Não sei o médico Acho que é Não lembro agora O que é médico Então quando eu acordei Eu não conseguia tomar banho Eu não conseguia fazer nada Eu tava restrito ali Naquele quarto Mal não conseguia me mover Tá Entendo Triste Entendo É mais ou menos Como o bipolar se sente Quando volta também Ao estado da depressão Né Quer dizer Então É interessante Você tá falando A própria crise psicótica Te leva pra um mundo De Mais liberdade É isso? De fantasia De fantasia Essa normalidade Como a gente chama Não gosto dessa palavra Fala entre aspas De Você acha ela cansativa? Claro Você vê como necessária Você toma os medicamentos Mas você acha Cansativa Essa normalidade? Limitada? Essa vida que a gente tem Atualmente não Atualmente Me dou bem Com os meus limites Quer dizer Você consegue perceber Que você pode ter fantasias Sem precisar Sair da realidade Numa normalidade Eu sonho muito Né Eu sonho muito Tá Interessante Muitos sonhos Às vezes São psicóticos Né São Claro Sim E a gente já Vai pra Jung E fala um sonho Seu Eu tive essa noite Um sonho Que tava me casando Com a Com a minha ex-esposa Olha só E tava usando uma calça xadreza Ridícua Uma roupa estranha Não tinha nenhum amigo meu Na sinagoga Só tava o rabino Michel Schlesinger Na sinagoga Qual foi a sensação Na hora do sonho? Porque eu acho que é isso Que determina muito O sonho O que a gente sente Eu não queria casar Você não queria? Não Não queria Então foi a sensação Foi horrível Foi um pesadelo Foi um pesadelo Mas aí não é um Quer dizer Você diz um sonho Que te leva ao estado psicótico Nesse caso É um pesadelo Né Quer dizer A gente tem sonhos Que realmente Parece que a gente sai mesmo E volta Né É que no momento Eu não tô lembrado Porque eu me esqueço Do sonho Sonho muito com a minha avó Tá Que ela me abraça Me beija E me diz que tá tudo bem Aham E eu dei uma bíblia pra ela Ela me deu outra bíblia pra mim E sonhos no quarto dela Sonhos assim Sonho muito com ela Sonho muito com a minha avó Que é muito querida Isso é um apego muito grande Um apego muito grande Vitor Como é que é viver Sem essa euforia E esse mundo à parte E conseguir sempre se trazer Com essa normalidade Eu sou uma pessoa alegre Venci a depressão Como eu te disse E oito anos dormindo o dia inteiro Oito anos Oito anos De 2001 a 2008 2000 a 2008 Isso é terrível, né É depressão que você não consegue Tomar banho Não consegue Fazer nada Nada Só ia na sinagoga No final da tarde Pra assistir a aulas Tá E voltava pra casa E dormia Me motivava Eram as aulas Sim Era movido a aulas Com a rapida A própria motivação É difícil, né Você conseguir sair Pra fazer alguma coisa Complicada É verdade E agora você está Você se considera alegre Então Alegre Feliz Quer dizer Então você Parei de tomar um Prozac Porque arrumei uma namorada Em 2011 Ah, que bacana Aí estava totalmente A parte Importante Tomei Prozac Porto ao normal Legal Tá namorando? Agora não Não tá? Não Como é que é Os relacionamentos São mais intensos Pra você Você sente que Você cria Ou na época Que você não estava Totalmente medicado Você sente que era algo Se criava uma dependência Era obsessivo Obsessivo, né Essa é uma característica Da esquizofrenia Realmente é uma dependência Emocional Em relacionamento Essa pessoa fica obsessiva Liga pro outro Várias vezes Né Assim Como é que É Ligava todo dia Às 5 da tarde E me lembro uma vez Eu falava Estou muito deprimido Ela Não sabia como me ajudar Ela Não 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 sabia o que fazer Não sabia o que fazer Não sabia lidar Comigo Como é que era Esse obsessivo Pra você Como é que você O que ela representava Pra você Né Eu perdi os limites Não sabia quem era eu Quem era ela Achava Que era uma mesma pessoa Interessante Né Processo simbiótico Onde você Já não sabe mais Quem é quem Realmente Isso acontece Também Vitor Com pessoas Que não são Esquizofrênicas E um processo De codependência Amorosa Né Inclusive Trabalho muito Com essas pessoas Que Realmente Se vinculam Um no outro Grudam Grudam E aí É um sofrimento Quando você Não sabe Quem é você Como você Muito bem Disse E quem é o outro E aí Pra sair É todo um processo Bem complicado Pra você Conseguir Separar E falar Não Eu sou uma unidade Essa pessoa Uma unidade Agora eu estou mais frio Mais tradicional Atualmente Talvez devido a idade Amadurecimento Amadurecimento Emocional O remédio Também Já há muito tempo Quer dizer Você já está No processo De Realmente Diferente Sem crise Há 12 anos É Graças a Deus Vitor O que Que Mais Te incomodou A gente Está falando Aqui De um caso De superação Né Eu vejo Quer dizer Uma pessoa Que passou Por um processo E hoje Está saudável Está feliz O que mais Te marcou Na doença O que mais Te marca O que mais O que mais Te Te chama Atenção Quando O Vitor A história Do Vitor O que mais Te marcou Na esquizofrenia A sua Esquizofrenia Eu sei Não Não sei E se você Pudesse Falar Para as pessoas Que estão Assistindo E a gente Tem um público Tem bastante gente Que possui a doença Que está assistindo Muita gente medicada Muita gente não medicada Para a gente Concluir Agora O nosso papo O que você Falaria Para eles Quem está Principalmente Quem está Começando E está Desorientado Tenha fé Não se Desespere Procure Tantamento Médico Psiquiátrico Apegue-se Em Deus Principalmente Porque Deus Outorgou Poder aos Médicos Para curarem Bacana Assim que funciona Bacana Sem medicamento Realmente Gente Não tem como Não Vitor Eu quero agradecer Muito a sua presença Eu que agradeço Eu muito obrigada E parabéns Muito obrigado Gente Sexta-feira que vem Vocês já ouviram falar De síndrome de Turet Pouquíssimas pessoas Conhecem Você conhece? Não Muita pouca gente Conhece E infelizmente Porque é algo Muito sério E a gente Vai estar trazendo Uma pessoa Que tem A síndrome E uma psicóloga Especializada No assunto Então Beijo Até sexta-feira Até sexta-feira Tchau Tchau Tchau